Esse tema da sustentabilidade, apesar da gente já ter abordado aqui em grande parte do programa, falando do papel do setor de óleo e gás na sustentabilidade, a transição energética, as inovações que têm que acontecer e que estão acontecendo no campo, mas esse ano o Rio de Janeiro comemora os 30 anos da Rio 92. A gente, em julho, teve a Expo, que foi uma possibilidade de tratar disso no evento local e toda essa conexão que precisa acontecer em torno da sustentabilidade. A gente tem o desafio da Agenda 2030 e também de construir um mundo que seja suportável e suportável para os nossos filhos. Então, tem todo um desafio acontecendo ao mesmo tempo que se discute o desenvolvimento das indústrias e dos setores. Queria que você falasse um pouquinho mais, se a gente pudesse, nesse último bloco, mergulhar na questão do que precisa ser feito também em conjunto com a sociedade para que a gente possa, de fato, ter essa transição energética acontecendo. Acho que a questão da pandemia trouxe desafios enormes. A gente se percebeu a distância em que os encadeamentos produtivos existem. Muitas vezes a gente perde um pouco a dimensão dentro de uma indústria onde estão sendo produzidos cada uma das peças que tornam aquele produto ou projeto ou própria planta possível de acontecer. E aí eu queria que você falasse um pouquinho disso, Fernanda. Como é que vocês estão tratando dessa agenda que precisa não ser só do setor, mas precisa se espalhar num diálogo com a sociedade? Legal, legal. É importante comentar, Geisa, que essa transição que a gente está passando é uma transição em direção a combustíveis menos emissores de gases de efeito estufa. Então, a gente está transitando para uma redução das emissões. A gente sabe que a gente precisa estabilizar a temperatura da terra em um grau e meio. Então, a gente já passou da transição da lenha para o carvão, do carvão para o petróleo e agora do petróleo para esses energéticos menos emissores. Mas é importante destacar também que o setor energético não é o principal responsável pelas emissões de gases de efeito estufa. Quando você fala de Brasil, em especial, você tem tudo relacionado ao uso da terra como o maior emissor. O setor de energia vem em segundo lugar. A matriz energética brasileira já tem um alto índice de renovabilidade. Já a indústria de óleo e gás brasileira já é baixa, já tem uma baixa intensidade de carbono. Mas a gente precisa ir além. A gente precisa pensar nesse futuro. Como eu destaco o Brasil como uma potência energética futura e descarbonizo o setor de óleo e gás ao mesmo tempo. Isso é a peça-chave para a gente fechar esse quebra-cabeça, como você aloca a indústria de óleo e gás descarbonizada dentro dessa potência energética futura brasileira. Então, o que a gente discute hoje? Projetos de captura e uso de CO2 que tendem a reduzir a intensidade de emissões da cadeia, em especial programas de CCUS, que é captura e armazenamento de carbono. A difusão das fontes renováveis, em especial em ambientes offshore. E aí, para dar um pequeno spoiler da Rio Oil & Gas, a gente vai ter a beólica e a biogás junto com a gente na Rio Oil & Gas, fazendo parte, trazendo essas discussões, imbricando o setor de óleo e gás com as energias renováveis. Então, a gente tem uma expertise muito grande dentro da indústria de óleo e gás, um desenvolvimento tecnológico muito acelerado e muito amplo e a gente quer colocar isso à disposição da sociedade justamente para essa transição. A gente vai falar também sobre o hidrogênio, como você falou, uma das apostas do futuro e que o Brasil tem a possibilidade de ser um potencial grande produtor e exportador. Então, aonde isso, para além disso tudo, ainda vira negócios para a gente, em especial no estado do Rio. O que a gente ainda transforma isso num ambiente de negócios favoráveis a partir dessa expertise da indústria de óleo e gás. Então, é um setor que contribui ativamente para a viabilidade tecnológica da descarbonização. A gente ainda tem muito a desenvolver, ainda tem muito de cultura e inovação. e capacidade de mobilização ainda a desenvolver, mas a gente chega lá. E o que eu acho muito interessante é justamente poder fazer isso num momento em que muito se acelerou da discussão da digitalização, de como a gente abriu um espaço. Acho que se pensasse e se vocês tivessem organizado a Rio & Gas logo no finalzinho da última edição para essa, talvez algumas coisas já tivessem ficado caducas, de tanta relevância que determinados temas tomaram justamente pelos dois últimos anos que a gente viveu. Então, acho que tem aí uma questão do desafio da atualidade e também de projetar esse futuro que, em certa maneira, se falava que ele aconteceria, mas a gente não sabia que ele estava tão perto. E que já se fez presente, de alguma forma, com uma intensidade que também não se imaginava. E aí eu acho que nessa questão de trazer os jovens para a arena, de falar um pouco desse futuro e de como é que a gente coordena o desenvolvimento com a sustentabilidade, tem aí um desafio bastante interessante de estar falando desse futuro, mas que já está caminhando e está muito próximo da gente. É, esse futuro chegou antes do que a gente esperava. Então, eu acho que a pandemia acelerou uma série de status quo que a gente tinha na sociedade. Isso tudo foi acelerado com a pandemia. Ele não foi alterado, ele foi acelerado. E essa aceleração trouxe esse futuro mais para perto. E a guerra que a gente vive hoje no mundo, que é importantíssima para o acompanhamento da questão geopolítica do petróleo, ela acelerou mais ainda as discussões quando você discute transição energética e segurança energética. Então, isso só traz um destaque de que o futuro já está acontecendo. A gente tem que trabalhar com modelos e cenarizações de alternativas de futuro. Ninguém previa uma pandemia, mas agora isso passa a fazer parte dos nossos modelos de cenarização. E o jovem, como eu falei antes, o jovem é um elemento essencial de trazer essa cabeça diferente, essa forma de pensar diferente. Eu acho que, eu gosto muito de dizer que os modelos mentais que a gente tem até agora, dos tomadores de decisão, eles não têm todas as respostas para o tão caótico e volátil e rápido que o mundo se tornou. Então, o jovem, a mulher, o negro, toda essa diversidade de raça, de credo, de orientação sexual, isso tudo compõe uma forma diferente de pensar. E é daí que vão sair as soluções que a gente precisa. Trouxe um ponto importantíssimo. Eu acho que, nesses últimos minutos, também é importante tratar. A gente está falando de matriz energética, está falando, na verdade, de um setor que é estratégico para o desenvolvimento e para a soberania de qualquer país. E dentro da geopolítica, não é possível ignorar a guerra na Rússia, enquanto todos os países, a Europa está se remodelando, está sentindo a necessidade de acelerar também processos, por ser dependente de um combustível que está ali decidindo e definindo fronteiras a partir dessa guerra. Eu queria que você falasse um pouquinho também de como isso vai ser tratado. Eu acho que é um ponto legal para a gente levantar para quem está assistindo. Claro, a geopolítica é um dos meus assuntos, os assuntos que eu mais gosto, é do que eu dou aula há mais de 20 anos. Então, a geopolítica, existem fóruns específicos para a questão da discussão geopolítica, da discussão petropolítica, que é a dimensão do petróleo relacionado à geografia e à política, que vai além da contração só da palavra. Você tem o Estado Nacional ali como centro dessa questão. E a novidade que a gente tem nessas discussões geopolíticas, trazidas por essa guerra, pela tristeza dessa guerra, é que a segurança energética passa a ter uma importância tão grande quanto a transição energética. Então, ao mesmo tempo que a Europa transita energeticamente e acelera os seus projetos de transição energética, ela volta para termoelétricas a gás, ela volta a utilizar o carvão por uma questão de segurança. Então, a gente do setor de hidrocarbonetos consegue ser o lastro da segurança energética e, ao mesmo tempo, fomentar e prover a inovação que a gente precisa para esse mundo novo, descarbonizado, pandêmico, recessivo, com energias, com energéticos diferentes. Então, abre flanco para essa discussão muito mais plural, muito mais geopolítica e, para além disso, muito mais geoestratégica. E, nesse ponto, é importante verificar o quanto, às vezes, de maneira geral, o brasileiro está um pouco deslocado dessa discussão. Talvez não acompanhe com essa profundidade e, principalmente, entendendo o quanto a gente tem aqui ativos importantíssimos que precisam ser protegidos. Daí você falou da segurança energética como ponto importante e que posicionam também o país de uma forma diferenciada dentro desse mapa MUND. Não, claro. O Brasil hoje produz 3 milhões de barris por dia, a gente já exporta 1 milhão de barris por dia, a gente está num ramp-up de subida, numa pernada de subida de expectativa de aumento de produção, porque isso vai colocar o Brasil. Ele já é o hotspot do mercado internacional, mas vai nos dar ainda mais destaque no mercado internacional quando a gente conseguir colocar ainda mais óleo para fora, um óleo de altíssima qualidade, que é o brasileiro hoje, que a gente pode exportar e, com isso, fortalecer o nosso caixa, fortalecer a nossa balança de pagamentos, o que é muito importante do ponto de vista de contas públicas, de políticas públicas, de políticas nacionais. Então, novamente, é um setor que tem tudo para contribuir, o Brasil tem como ser um papel relevante nessa petropolítica e também nessa agenda sustentável e ambiental. As coisas todas estão relacionadas, não existe uma segmentação entre o que é hidrocarboneto e o que são energias renováveis, o que é um setor de óleo e gás, o que é a transição energética. Não, tudo hoje se conversa, tudo hoje faz parte de uma única pauta energética e de necessidade de proteção a essa sociedade que está no final, no final da ponta de qualquer modelo econômico, você tem uma sociedade que você precisa proteger, você tem uma sociedade que você precisa da transparência, você tem uma sociedade que você precisa explicar o que está acontecendo e trazê-la para o debate do que são as mudanças climáticas, de qual é o papel da indústria, de qual é o papel do Brasil. Então, isso é um dos ofícios do IBP. Fernanda, eu quero agradecer aqui a sua presença no programa Rio em Foco, eu acho que foi possível ter um gostinho do que vai ser esse evento, mas nada melhor do que estar presente, do que participar. Então, também fica aqui o convite a todos acessarem o site do IBP, procurarem lá por Rio ou em Gás, porque é um evento que já está aí na tradição e vem com muita força aí discutindo vários temas importantes aí da agenda, acho que nacional e do Estado do Rio de Janeiro principalmente. Então, obrigada pela tua participação. Imagina, a gente aqui do IBP que agradece e vejo vocês todos na Rio ou em Gás em setembro. Para você que acompanhou a gente até aqui, só lembrar que esse conteúdo também está em formato de podcast, é só procurar na sua plataforma predileta porque quero discutir o meu Estado. TV Alerja, o Canal do Povo, até a próxima. Transcrição e Legendas Pedro Negri